As mitocôndrias são as usinas energéticas da nossa célula. Se as mitocôndrias não estão funcionando bem, a nossa vitalidade vai para o beneléu. Não temos energia, nossa capacidade de trabalho é reduzida, a vida vai se arrastando. Por isso, a disfunção mitocondrial precisa ser prevenida e combatida. Para protegermos as mitocôndrias, precisamos de produzir superóxido de smutase. E além disso, existem alimentos que naturalmente contêm superóxido de smutase, que é um potente antioxidante para a mitocôndria. Então, melão cantalopo, que é aquele melão bem amarelinho por dentro, e brotos de brócolis, de alfafa, de couve, eles também vão ter uma quantidade significativa de superóxido de smutase. Para produzirmos também a superóxido de smutase naturalmente no nosso corpo, não pode faltar cobre, manganês e zinco. O zinco está presente em alimentos como ostras, lagosta, frango, grão de bico, castanha de caju e nas ervilhas. O manganês está presente nas avelãs, no tofu, na semente de abóbora, nos mexilhões e no espinafre. E o cobre nos feijões, nas nozes, nas batatas. Agora lembre que a alta produção de radicais livres, seja porque você está muito estressado, ou porque você está doente, ou porque você não consome antioxidantes, você não consome frutas cítricas que são ricas em vitamina C, você não consome alimentos alaranjados que são ricos em carotenos, você não consome alimentos ricos em vitamina E, como abacate. Vai fazer também com que as suas mitocôndrias funcionem de forma menos eficiente, você vai ter menos energia. Então, precisa manter a saúde, fazer seus exames anuais direitinho e ter estratégias para combate ao estresse. Porque o estresse elevado aumenta a produção de radicais livres e isso danifica as mitocôndrias. Então, você pode fazer terapia, pode fazer yoga, pode fazer atividade física, pode pintar, pode dançar, pode cantar. Enfim, o que servir para você para combate ao estresse é importante. Outra questão é quem não dorme bem. Quem não dorme bem, ou quem dorme muito tarde, quem fica no celular até tarde, vai também reparar com menos eficiência o corpo, vai secretar mais hormônios como o cortisol, que aumenta a geração de espécies reativas de oxigênio e gera danos ao DNA mitocondrial. Então, dentre os pilares da nossa saúde estão sono adequado, a atividade física é outro pilar, a alimentação também, anti-inflamatória, antioxidante, é muito importante. Uma dieta à base de plantas e que também contém boas fontes de gorduras anti-inflamatórias, como o abacate, o azeite de oliva extravergem, o próprio ômega 3, que a gente encontra na linhaça, na chia, no câniamo e em peixes de água fria, ajudam a proteger as suas mitocôndrias e assim você vai ter mais energia, mais vitalidade, mais disposição.